Olá amigos do meu canal Magia Cigana, sou a mãe Michele da Cigana e hoje estou passando aqui para fazer um convite, ritual fortíssimo dia 14 de agosto, grava bem aí a data, 14 de agosto, pode ser nessa data que você mude a sua vida que você consiga resolver aquele problema que você quer resolver há muito tempo e não consegue em seguida agora a gente vai colocar um vídeo na sequência que é o nosso vídeo do ano passado você pode conferir ele na íntegra no nosso canal do youtube Magia Cigana o ano passado a gente foi pioneiro, nós fizemos o eboda sete cabras pretas foram três cabras e quatro bodes e é nesse ritual fortíssimo que a gente realiza no mês de agosto que é o mês que os inimigos estão aí preparados para lhe fazer o mal e preparados também para usar toda essa magia e essa energia do mês de agosto e nesse vídeo que você vai acompanhar agora você vai entender melhor esse ano muda algumas entidades tá mas igualmente é um ritual que serve é o único ritual do ano que serve para tudo serve para amor, para saúde, para dinheiro, para libertação de vícios para destruir inimigos principalmente proteção e sorte nos jogos e nos negócios para isso a gente vai estar oferecendo, ofertando sete bodes né nós falamos sete bodes mas é um para o Bará Exu, um para a minha Maria Padilha, um para a Maria Padilha da Alice um para o João Caveira, Zé Pilintra, Ogum Megê e Pombagira Cigana talvez mude um pouquinho as entidades das entidades do ano passado mas você vai entender melhor agora então o nosso grande ritual que vai ser dia 14 de agosto aqui na Magia Cigana faça um esforço, marque a sua passagem de ônibus, de avião, venha presencialmente participe da magia dessa grande noite, o ebó das sete cabras repito, é a única data do ano que você pode com o ebó fortíssimo e num valor super acessível porque é um ritual coletivo conseguir atingir os seus maiores objetivos não está na hora de parar de sonhar e realmente realizar os seus objetivos então assiste aí que a explicação é completa sobre esse nosso grande ritual que acontece desde o ano passado aqui na Magia Cigana Olá amigos do canal Magia Cigana estou passando aqui hoje, mês de agosto, um mês difícil, mês do desgosto para algumas pessoas, para nós da Magia Cigana que trabalhamos com a Kimbanda é um mês de usar a energia e a magia dos Exus e das Pombagiras a nosso favor é o mês de fazer muito ritual, de usar essa força do mês de agosto para obter os resultados naquilo que a gente está buscando e às vezes não está conseguindo então se você tem algum problema, você deve entrar em contato com a Magia Cigana e agendar sua consulta o nosso ebó de agosto é um ebó especial e exclusivo é um ebó pioneiro aqui na internet nós vamos fazer um ritual com quatro pés, vou explicar para as pessoas que são leigas nós vamos oferecer para Maria Pandilha uma cabrita preta para o Seu Zepe Lintra um bode preto para o Ogume Gê da Calunga, outro bode para o Exu Chama Dinheiro um bode lindíssimo vermelho para o Bará Exu um bode vermelho e preto e para a Pombagira Cigana uma cabrita belíssima vermelha o que é esse ebó, mãe Michelle? são sete, é um ritual dos sete quatro pés que a gente vai fazer na Magia Cigana, tá? quer mais detalhes, quer saber? é fortíssimo, gente, é bom, vale a pena é a primeira vez aqui no YouTube que alguém abre a sua casa abre os seus trabalhos e deixa alguém participar de um ebó tão grandioso quanto esse que vai ter, vamos chamar o ritual, né? das sete cabras ou dos sete bodes, tá? na realidade vai ter, são três cabras e quatro bodes, tá? mas você pode participar, vai ter mais de 21 aves nesse ritual vai ser um ritual fortíssimo onde nós vamos abrir a nossa casa abrir o ebó das nossas entidades da Maria Pandilha, da Maria Padilha, do Seu Zé, do Ogume Gê da Pombagira Cigana, do Chama Dinheiro do Exu Bará para você atingir os seus objetivos e por que a gente elegeu essas entidades? porque cada uma tem uma finalidade tá com o amor impossível tá com aquela paixão enlouquecedora que tu não tá conseguindo trazer de volta aquela amarração impossível entrega no ebó da Maria Pandilha, tá? tá precisando de um livramento nas drogas tirar alguém do vício do álcool, da droga, né? precisando tratar a saúde entrega no ebó do Seu Zé Pilintra tá precisando de emprego tá precisando de proteção de fechamento de corpo entrega no ebó de Ogum tá precisando de proteção tá precisando detonar aquele inimigo aquela pessoa que te incomoda aquele vizinho chato entrega no ebó da Padilha tem o ebó do Chama Dinheiro nesta mesma noite, tá? Chama Dinheiro movimento, fartura quer ganhar no jogo quer ter sorte nos negócios entrega no ebó do Chama Dinheiro Bará Exu também caminhos abertos tudo aquilo que tu quer conquistar que tu quer buscar que tu quer abrir nos teus caminhos ou pra Pomba Gira Cigana porque o povo cigano trabalha pra aquele amor possível pra aquele amor impossível pra saúde os ciganos trabalham muito bem mesmo os Exus Ciganos e sem falar que cigano também trabalha pra fartura pra prosperidade pros caminhos abertos então assim, gente é uma oportunidade única na noite do dia 14 de agosto e não será um valor absurdo será um valor acessível a todas as pessoas mas não será gratuito mesmo as pessoas que já são clientes da Magia Cigana tem um valor simbólico porque como eu disse serão 3 cabritas e 4 bodes pretos então assim não tem gente como ser de graça vai ser mais de 21 aves é um ritual fortíssimo fechado não é aberto só vai participar aquela pessoa que contribuir o que a gente vai fazer a gente vai somar o valor que vai ser gasto nesse ritual e dividir entre as pessoas que vão participar então se você tem um problema impossível divida conosco o seu problema que ele será nosso também e a grande chance de resolver isso e visualizar porque aqui você pode participar do ritual você pode ver com seus próprios olhos é agora 14 de agosto então eu conto com a sua presença com o seu nome na lista mas gente não é gratuito é ritual forte ritual pra quem realmente tem um objetivo e quer buscar algo sério e duradouro o nosso whats é 519728 0478 o nosso site é www.magiacigana.net e os telefones fixos da casa 51323 7268 513237 2895 por enquanto os telefones que estão funcionando e pra participar desse ritual gente somente mediante consulta não adianta pedir preço sem pagar consulta sem conversar sobre o assunto pra mim ver em qual dessas entidades tu se encaixa e quem pagar o ebó pode usar todas as 7 entidades vai poder colocar nos 7 ebós os seus pedidos tanto pra amor quanto pra dinheiro quanto pra saúde quem participar do ebó participa de todos se quiser e vai ficar super protegido tá gente tô aguardando você numa consulta pra falar sobre esse assunto e vai ficar super protegido